No Brasil, afinal de contas? Cara, o brasileiro, ele é um povo que gosta de extremos, né? A gente quer ser o país que tem praia e calor o ano inteiro, mas se bate uma frente fria, todo mundo já fica louco pra ver se neva também, né? Então, rolou essa especulação aí, porque essa frente fria, essa massa de ar gelado que tá vindo do sul, promete trazer muitos recordes aí de temperaturas baixas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e também começou essa especulação de que podia chegar a nevar aqui em São Paulo, né? Você já imaginou, tá vendo, você dando um rolê na Avenida Paulista e fazendo o bonequinho de neve? Pelo amor de Deus, cara! E ia ser incrível, né? Visualmente ia ser incrível, eu não sei climaticamente o que poderia gerar, porque a neve tem uma coisa linda quando começa, mas ela vira uma lama terrível no final. Pra quem nunca teve essa experiência de contato com a neve, a neve é linda branquinha, mas quando ela derrete, pessoal, vira uma lama de quinta categoria, suja a cidade inteira, fica uma loucura e não fica bom não, viu? Mas me conta, a previsão tá batendo? Já tem algumas cidades que estão nevando, Osmar? Então, rolou toda essa previsão, porque pra realmente você ter esse quadro de neve, você precisa ter várias especificações de meteorologia pra gente conseguir efetivamente que a neve caia, né? E é muito difícil isso acontecer no Brasil. A gente foi atrás de um time de meteorologia especializado pra gente conseguir decifrar esse enigma e responder essa pergunta, se vai nevar ou não. Então, a primeira que a gente conversou foi a Ana Ávila, que é da Unicamp. Vamos ver o que ela falou aí. A neve é um fenômeno meteorológico que ocorre quando as temperaturas estão abaixo de zero grau e existe alta umidade relativa do ar. Então, a temperatura deve estar baixa entre a nuvem e a superfície terrestre e deve ter bastante umidade disponível. Na verdade, a neve, ela se forma dentro da nuvem, quando o vapor de água se transforma diretamente em floco de gelo. E esse floco de gelo, ele deve cair até a superfície da terra sem derreter. Então, por isso, essas temperaturas devem estar bem baixas em toda essa camada. Então, é frequente a neve aqui no Brasil ocorrer nas regiões serranas do sul, nas serras gaúchas e catarinenses e raramente também no Paraná. Por quê? Porque essas regiões, elas estão muito frias e estão próximas ao mar. Então, normalmente, o fenômeno meteorológico responsável é o centro de baixa pressão instável jogando umidade e, ao lado desse centro de baixa pressão, um centro de alta pressão. Isso em altos níveis na atmosfera. Então, esses dois fenômenos meteorológicos agem conjuntamente. Então, essa umidade é provocada pelo centro de baixa pressão e o centro de alta pressão, que é o centro da massa bem fria, massa de ar. Então, quando acontecem essas condições, a gente tem condições propícias à formação de neve. Aqui nas regiões serranas do sudeste, é raro, já houve alguns eventos de neve, porque a camada de ar, ela deve estar muito gelada. E a massa de ar, ao se deslocar da região sul do país até aqui o sudeste, ela já perdeu essa intensidade do frio. E acontece que essa massa de ar, ela chega já com menores condições para a formação de neve, temperaturas mais elevadas. Muito bom. Osmar, então, temos uma opinião aí que pode ser confrontada. Não pode ser, não? Vamos fazer o desafio do neva ou não neva? Você quer brincar na neve? Neva ou não neva? Quem que pode entrar? Quem que pode trazer o ponto contrário? Então, a Ana explicou bem aí para a gente que é uma configuração difícil para a gente conseguir esse cenário de neve em toda a região sudeste, né? A gente vai viver um frio bem intenso aqui em São Paulo, vai bater no Rio de Janeiro também, mas, por enquanto, ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que o bicho vai pegar, e nas regiões serranas, né? A gente conversou também com o Marcelo Schneider, que é do Emet, e ali ele deu um panorama mais específico de até lugares onde a neve pode cair com mais força para a gente ter esse sonho realizado do brasileiro. Vamos ver o que o Marcelo falou para a gente. Pessoal, tudo bem? Tudo bom, Taviano? Meu nome é Marcelo Schneider, eu sou meteorologista, trabalho aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, esse aqui é o portal do Emet, onde tem todas as informações de tempo, clima, e também tem sobre essa neve, neve prevista, que já aconteceu agora no final da tarde, dessa quinta-feira, e alguns pontos lá do Rio Grande do Sul, e divisa com Santa Catarina. Essa aqui é uma imagem de frente fria, justamente indicando onde há possibilidade de queda de neve. Nessa imagem a gente observa toda a Argentina com temperaturas previstas para essa madrugada abaixo de zero, e temperaturas próximas disso, não só aqui na Serra Gaúcha, Catarinense, mas também no Paraná, Santa Catarina e Paraná. Como vão ter umidade, esse mapa aqui em verde mostra as regiões de umidade, então, como tem temperatura baixa e tem umidade, há previsão nas próximas horas de neve em Santa Catarina, São Joaquim, Planalto Catarinense, região aqui do Planalto de Caçador, Planalto Médio, Santa Catarina, e também a região de Guarapuava. E não se duvida que possa até nevar na região de Curitiba. Esse aqui é um mapa de relevo, a topografia, porque quanto mais altas forem as cidades, principalmente acima de 900, 1000, 1200 metros, mais favorável é a chance do floco de neve cair e não derreter. Então, faz mais frio em altitude, esse floco de neve se forma lá em cima, vem caindo e chega até a superfície. E esse, para finalizar, é o mapa agora das próximas horas de madrugada, mostrando o azulzinho e o verde, as regiões previstas de neve, bem aqui no Planalto da Neve, entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e principalmente a novidade entre áreas aqui de Santa Catarina e Paraná, como eu falei anteriormente, região aqui do Sul, Paranaense, Guarapuava, e até arredores durante a sexta-feira, não se descarta vendo até em Curitiba. A neve é um fenômeno meteorológico que ocorre quando as temperaturas estão abaixo de zero grau e existe alta umidade relativa do ar. Então, a temperatura deve estar baixa entre a nuvem e a superfície terrestre e deve ter bastante umidade disponível. Na verdade, a neve se forma dentro da nuvem, quando o vapor de água se transforma diretamente em floco de gelo. E esse floco de gelo deve cair até a superfície da Terra sem derreter. Então, por isso, essas temperaturas devem estar bem baixas em toda essa camada. Então, é frequente a neve aqui no Brasil ocorrer nas regiões serranas do Sul, nas Serras Gaúchas e Catarinenses e raramente também no Paraná. Por quê? Porque essas regiões, elas são muito frias e estão próximas ao mar. Então, normalmente, o fenômeno meteorológico responsável é o centro de baixa pressão instável jogando umidade e, ao lado desse centro de baixa pressão, um centro de alta pressão. Isso em altos níveis na atmosfera. Então, esses dois fenômenos meteorológicos agem conjuntamente. Então, essa umidade é provocada pelo centro de baixa pressão e o centro de alta pressão, que é o centro da massa bem fria, massa de ar. Então, quando acontecem essas condições, a gente tem condições propícias à formação de neve. Aqui nas regiões serranas do Sudeste, é raro, já houve alguns eventos de neve, porque a camada de ar, ela deve estar muito gelada. E a massa de ar, ao se deslocar da região sul do país até aqui o Sudeste, ela já perdeu essa intensidade do frio. E acontece que essa massa de ar, ela chega já com menores condições para a formação de neve, temperaturas mais elevadas. Olha que beleza! Olha, temos uma câmera que flutua agora novamente.